A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o segundo teste para diagnóstico da monkeypox no Brasil. Vamos conversar ao vivo com o Glauco de Queiroz, ele traz os detalhes pra gente. Oi Glauco, bom dia! Bom dia Renata, bom dia a todos. É isso né, o novo produto registrado, ele é fabricado pela Fiocruz e detecta o vírus da varíola dos macacos, inclusive a cepa conhecida como África Ocidental. A identificação é feita a partir da amostra de material coletado das lesões de pacientes com sintomas. E o registro foi publicado na segunda-feira após uma análise técnica de requisitos técnicos como desempenho clínico e ainda o gerenciamento de risco. Esses processos, Renata, de avaliação dos testes para detecção da monkeypox, eles são tratados dentro da Anvisa como prioridade. Neste caso, levou 46 dias, incluindo o tempo necessário para os técnicos da Fiocruz atenderem os requisitos da Anvisa. Agora, cabe à empresa que solicitou o registro disponibilizar o produto no mercado. E de acordo com a Anvisa, o diagnóstico preciso da doença é importante para a gestão da compra de vacinas, de medicamentos e também, é claro, para evitar a proliferação, a contaminação do vírus. Lembrando que o primeiro teste foi aprovado na semana passada, também fabricado pela Fiocruz, só que neste caso utiliza uma tecnologia diferente. Renata, eu volto com você. Obrigada pelas informações, Glauco.